com toda a facilidade com toda a facilidade outros momentos também tem que ver que tua vida toda hora a pobreza quando estou a falar o Espírito Santo está me dizendo tem uns jovens que estão aqui são jovens dançar aos Espíritos para complicar o futuro Deus está a libertar esses jovens Deus vai libertar esses jovens você vai ver um poder que vai vir se aprofunda se você melhorar a sua família vai estar além prender ao meio uma sua estrela uma está no domínio da música tem uma grande estrela na música mas um anjo da estrela vai te prender prender o seu dom você não vai saber que vai melhorar no caminho da rua Deus vai te libertar uma unça vai dizer vai libertar alguns jovens eu disse quando eu digo jovens não sou aquele que está na equipa dos jovens Deus vai vos libertar são sete jovens Deus vai intervir no vosso Deus vai intervir no vosso Deus vai intervir no vosso